Olá, amigos do canal Foca na Cultura. Aqui sou eu, Jami Saiz, do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Aqui eu estou visitando agora a coleção Joaquim Le Breton. Ele é da França, do Rio de Janeiro, de 1760 a 1819. E o Joaquim Le Bront, ele é o professor administrador e legislador francês, além de chefe da sessão de museus, conservatórios e bibliotecas. E ele também é da sessão de Belas Artes do Ministério do Interior. E foi secretário perpétuo da classe de Belas Artes do Instituto da França. Afastado de suas tarefas após a queda de Napoleão Bonaparte, Le Bront planejou a Escola de Artes e Oficio do Rio de Janeiro, a qual adquiriu 60 obras em Paris, em duas etapas, de 1815 e 1816. Distante fisicamente de centros de produção artística europeia, dispôs de obras para o convívio dos futuros alunos. Era recurso necessário a formação acadêmica em arte, sendo de caráter eminentemente didático, para a observação e exercício de cópia dos futuros alunos. Sem lugar de destinos, permaneceram encaixados no tesouro público, afetando seu estado de conservação, até seguirem para o Mudeu Nacional em 1819. Então, vou mostrar essas obras para você, essa coleção de Joaquim Lebran. Olha que coisa linda. Não é linda? Olha as obras de Joaquim Lebran. É muito linda aqui. Olha. Cada obra mais bonita do que a outra. O canal Foco é na Cultura. Estamos aí na Cultura para você, mostrando coisas bonitas. Não é? Lindas. Jesus Cristo. Olha que lindo. Não é? Olha as obras. Que lindas. Então, venha visitar o Museu de Belas Artes. Fica no Rio de Janeiro. Então, eu vou mostrar para vocês mais uma obra, mais quadros aqui, de um outro colecionador, que é José Estevão Grondona. Grondona. José Estevão Grondona. Que é de 1783 a 1850. Ele nasceu em Gênova e se criou a luz da Europa. Resultante da Revolução Francesa e do predomínio de Napoleão Bonaparte. Desenvolveu a atuação política através da imprensa e influenciou a futura campanha de José Pigaribaldi. E, coincidentemente, a unificação italiana, o sobrenome Gondola, associa dois pintores ancestrais, o que pode explicar sua relação com a obra de arte e fazer artístico qualificadores, tanto a possuir os quadros vendidos do rei Dom João VI para o Museu Nacional, quanto a ser nomeado primeiro restaurador, tudo em 1819, descoberta no final de 2016. E esta coleção de pelo menos 11 pinturas, pelas análises, se associaram sete obras em que as pequenas dimensões e certo caráter de estudo foram os critérios da identificação de Grondona. Essas são as obras de Grondona. Então, estou mostrando para vocês o canal Foco na Cultura. Essas obras do Museu Nacional. E vocês vêm para cá, para o museu, para visitar o museu, para ver essas obras maravilhosas. Olha que linda essa obra. Então, pessoal, fico aqui. Um beijo para vocês. Mais para vocês. Mais cultura, mais arte, que é o canal Foco na Cultura.